Uma rede Oi, 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 oi Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem pra rede Oi, 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 oi Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem